Tem alguma poliana por aí? Como poliana? Você te acurma do teu negro? O que você está fazendo? Não te acorde, olha o final, o pau te acha Todo domingo Trapiche Praia do Reggae, Praia do Reggae, Praia do Reggae Todo som Dona Ruth Negra Cristian Gladiadores E meu irmão Aírio Mendes De mulher pra mulher, Marisa De solta, Trapiche De solta, Trapiche De solta, Trapiche E meu irmão Aírio Mendes De solta, Trapiche Tem coisas que choram e não só sai faz uma coisa... Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada E na Gonçalante é assim Tem Dona Ruth, tem Negatrícia Tem Clomiana E tem Valéria Vamos no som As Mulheres do Comando Pra pular�가 Porque meu medo é umργ numero pra pular E a dor O que é isso? 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 O que é isso?